E aí Caraca, galera, o ovinho feito da galinha dá aqui mesmo, né? Ora que o ovo é feito da galinha Hein? Eita Eita, esse é o pão Olha a chance de você fazer um bairro de dois na mansão, esse é igual a esse, hein? Você vai levar o feijão Ah, tem que levar daqui o feijão? Tem aí? Tem E pega só o feijão, o arroz é o mesmo, né? É, o arroz é o mesmo Mas o feijão daqui não existe por quê? É diferente Eu não sei, eu acho que lá não tem nada Mas aqui você pega na plantação de alguém? É É a nossa mesmo Sério mesmo? Cadê? Tem muito? Ô, leva lá uns quilos Vamos levar Aí não tem igual, né? Deixa nos comentários aí, galera, se você come bairro de dois Cadê o cremosinho pra tomar banho e ir embora? Olha, pai Macha Isso aqui o cabanou é Ideia Você que fez isso aí, mano? Como que você fez? Comprou? Não, só tirei a foto e mandei pro rapaz que vai esse planejado Sai fora O que que você quer fazer? O que que você quer fazer? Explica pra galera Não, mãe A galera Tipo, a gente quer tirar Eu quero tirar uma foto Dando um beijo na boca do Toguro aí Pra quê? Macha pra me guardar de lembrança, mãe Não, fala Até aqui, ó Beijar a boca do Toguro, do Tog Respeito Galera Macha Isso é o cara Sente o pul É, o cara quer hype, meu Quer gravar uma foto me beijando Uma foto Uma foto Dando um beijo na sua boca, mãe Fala Sem encostar, pai Aí como é que beijar? É bluetooth? É pix, é? Não, mas seninho sem encostar Finge que é seninho Vai Mas eu não consigo chegar perto de homem, pô Não, mas finge que eu sou uma maguinha gostosinha Você não gostou de maguinha, mãe Não dá, não dá, não dá Dá, mãe Não dá Dá, porra Vai por mim Vai, fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Não Não, fecha os olhos, meu Não vou fazer nada, não Assim ou assim Não dá, não Não, dá, mãe Dá, mãe Se solta Bota pra porra Esse espírito homossexual que tu tem, mãe Tu tem, tu tem, mãe Não tenho, não tenho, pô Tira a porra desse chapéu, velho Não, não, pô Tu tem um espirituzinho lá dentro, pô Você tem? Normal, pô, normal Vai, mãe Vem me pegar Em pé Pra que você quer essa foto? Macho, vai por mim, mãe Quê? Uma fotinha pro cara, né? Ué, vem cá, vem Não consigo, pô Vai conseguir, mãe Fecha os seus olhos, mãe Não, não dá Olha, vai, vai Normal, vai Vai filmando, vai filmando essa foto Vai, mãe Ué, filha da puta Alguém me picou aqui Alguém? Um bicho Aí, não, brother Ficou com a mão aqui, ó Você sentou em cima da parada aqui, ó Você vai, não chove? Vira, não desdou pra não beijar Aí vai ter até um choque Eu já vi um choque em cima da cama Não consigo não, porra Fecha os olhos Não, pô, fecha os olhos Não, pô, vai devagarzinho na manhã Se você fechar os olhos Não vai conseguir não, velho É porra de um segundo É porra de um segundo É porra de um segundo, velho É porra de um segundo aqui, ó E tirou o ponto, foi aí Já fui Mundial Explodei mundialmente A maioria dos blogs e sites Não, e que legenda você vai postar isso? Hã? Vou postar um seletro, amigos Márcia, pai Simbolizar nossa amizade aí O que você acha, gente, gente? O que você acha, Mônica? Eu tô mentindo, tô certo ou tô errado? Raipa ou no Raipa? Ah, depende do Raipa que tu quer Deixa a galera decidir, pô Não, tem que decidir não Mas a gente vai deixar a foto pronta, velho Não, mas tira uma foto Não, vai, vai, cuida, Márcia Não, ele quer uma foto pra Raipa Aí eu perco todas as mulheres da minha vida Vai perder mulher de vida, pô, nenhuma Minha mulher gosta disso, velho De resenha De cara, engraçado É, beijar outro homem, engraçado É, 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 men Eu não consigo, não, pô Vai conseguir Não consigo Consegue Fecha os olhosinho, fecha os olhinho Não consigo, não, pô Não consegue, men Não Abra pra você Já que você não consegue beijar nenhum Eu vou beijar, sim Não, não consigo isso aí, não Vai, macho Deixa eu ver como tá fora do vídeo E seu nome, isso aí Olha a pirra Tá gravando, não? Tá, daqui, carinho Vamos lá É bonito isso Não, mas ele tá mordendo a boca, velho Tá mordendo a boca aonde, men? Você tá Olha, não tá nem coxando direito, velho Tá, porra Olha, não tá mordendo a boca aqui, men Aqui nada demais, não, aqui, ó Tá nem coxando direito, men É agora, a hora é agora Não, não vou, não Vai agora Deixa pra próxima Na próxima não, men Na próxima talvez amanhã não venha, né? Não, a foto que ele quer tirar Não consigo, é imã, porra Não chega, não É imã Imã se atrai, né, porra? Mas é o imã ao contrário Você é imã só o ferro Não Vamos ver quem a galera vai achar Se tiver 100 mil likes Que nós tira essa foto Não, tá encarrado, men Se for um negócio Você rapidinho esse like É, aqui dá 70 mil likes É, aqui dá 300 Vai com mais de 1 mil Não, mas pra que que você quer essa foto? Vai por mim, men Eu perco todas as moedas da minha vida Perco? Vai dobrar Galera já tá achando que nós é tchola? Nós é tchola não Nós é naiga Não A gente é naiga A gente não é A gente não é A gente não é A gente é spray Transparente Nós trouxemos Bora, moleque Bora Não, não Marcha, marcha Marcha, vem Você devia Vou tirar essa foto Vai, vai Escolha essa câmera Vai Solta essa franga Vem, porra Né, moleque? Olha o sorriso Daí, cara Vamos ver Marcha, bora Pra cá Bora, tá tudo mais atrasado Bora, bora Calou do caralho Falta um ar-condicionado aí, pai Marcha E isso aí, meu irmão, pai Porra, vai lá Tá arrumando as malas aí Somente tá agoniado, hein Agora tá arrumando as malas Tá arrumando as malas aí Tá arrumando as malas aí Tá arrumando as malas aí Não é tudo agoniado E o juiz, a porra Quanto só precisa nem a... Olha lá, cara Quase que infata Ficina, amor de Deus Não morra, pô Caralho, saudade Vou dar tua cabelo assim Grande, né? Poxa Aeroporto de Natal Aquele mozinho agora vai ser meu aluno Vai aprender algumas coisas Uma deles é sobreviver no aeroporto Eu cheguei aqui Dei o cartão de embarque Ele falou Mano, eu tenho que despachar Eu falei Se vira, irmão Eu viajo Com a minha mala de mão Ele, ah, ah Falei, irmão Se vira Cremozinho ficou pedindo sua ajuda? Não Deu certo lá Deu certo lá Ela falou A Mônica falou Não chegou em meio Eu falei Se vira Porque quando eu não estiver aqui Ela foi lá, desenrolou Chegou E é igual a eles O Cremozinho Então tô vendo Pousei agora Pousei, ó Chegamos no aeroporto de Natal Vamos encontrar um fonezinho, mano Pra eu viajar sem fone Não dá pra comprar não, véi Oitocentos com o fone, véi Que maluco Galera, eu vou comprar Só pra não passar a viagem entediada, pai Quanto tá isso aqui? Milzão? Milzão Tava de mil e seiscentos Mil e seiscentos Pai, tô sendo enganado aqui Vamos ver Vê na internet quanto custa aí, ó Tá aqui, ó Tá de mil seiscentos e noventa e nove Por mil Parcela em dez, não, pai? Rapaz, infelizmente não, cara Porque a gente, o máximo que consegue fazer no vizinho aqui No vizinho aqui no dia mais em quatro É, galera Acabou, desculpa Voltamos Vinte e poucos dias aí Em janeiro Agora é macho, rapaz A prima chegou também Vamos meter macho no trampo Pousamos